Sou biriteiro sim, sou maladeiro Sou biriteiro sim, sou maladeiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro É moro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro Ei, daqui é forró, isso é Renato Ribeiro Em nome de Chau, que este é nóis, a marca que me veste Alô, meu amigo Jambi, Depositivas, alô, meu amigo Neto Adoro quando chega o final de semana A farra é garantida, é corredor e bebe cara Com a loura do lado, é moderado Sou vaqueiro arrochado e na balada é bicho sou Não perco uma novinha na pista de gato Igual pega novinha, sou vaqueiro arrochado Aqui com cada grito chega, parece um arém É uma vaqueira famadinha, se não lembrar ninguém Sou bireteiro, sim Sou baladeiro, namoro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro Bireteiro, sim Raparigueiro, namoro, bebe dançar É minha praia, eu vou ligeiro Bireteiro, sim Sou baladeiro, namoro, bebe doce, mas eu posso ser vaqueiro Bireteiro, sim Raparigueiro, namoro, bebe dançar É minha praia, eu vou ligeiro Eita quem forrói, isso é sucesso do meu compositor das multidões Meu amigo, meu irmão, parceiro, PC aqui no Show, papai, era um vaqueiro Se mora no forrói, isso é Renato Ribeira A voz faz porroseira do meu reciclador Tome forró, tome forró E puço o boi vaqueiro, puço o boi vaqueiro Puxo o boi vaqueiro, que esse boi é mangueiro Vaquejado é esporte, cultura e tradição Fecha de rodeio, vai farra do peito É show, papai! Dá-lhe vaqueiro, dá-lhe vaqueiro Isso é Renato Ribeira, a voz faz porroseira do Rio Grande do Sul Qual é a diferença do vaqueiro pro peão? Vaqueiro corre o boi pra botar no chão O peão é valente, vai sempre derrubando Pelo boi, mas vá no mesmo quando é campeão Qual é a diferença do vaqueiro pro peão? Vaqueiro corre o boi pra botar no chão O peão é valente, vai sempre derrubando Pelo boi, mas vá no mesmo quando é campeão Peão pra ser considerado campeão É mais oito segundos pra cair depois Vaqueiro, o boi ligado, bota o boi na faixa Toma a cachaça pra correr E puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueira, né? Esporte, cultura e tradição Fecha de rodeio, vai farra do peão Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueira, né? Esporte, cultura e tradição Fecha de rodeio, vai farra do peão Sou o Brasil Isso é Reinaldo Ribeiro A voz forrozeira do meu RN Em nome de Choque Extremóis É a marca que me veste Mas em qual é a diferença Do vaqueiro pro peão Vaqueiro corre o boi pra botar no chão E o peão é valente, vai sempre derrubando Pelo boi vai vando, mas o panda é campeão Qual é a diferença do vaqueiro pro peão Vaqueiro corre o boi pra botar no chão E o peão é valente, vai sempre derrubando Pelo boi vai vando, mas o panda é campeão Peão pra ser considerado campeão É mais de oito segundos pra cair depois Vaqueiro, o monigado, levanta o boi na faixa Toma a cachaça pra correr o boi Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueiro, janeio, esporte, cultura e tradição Festa de rodeio é farra do peão Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Puxa o boi vaqueiro Que esse boi é mandinheiro Vaqueiro, janeio, esporte, cultura e tradição Festa de rodeio é farra do peão Em nome de Lívia Pós-Testivas Alô meu amigo Neto, homem fantástico É composição estourada do meu compostão PC Aqui no compostão dos últimos dois E na voz é Renato Ribeiro A voz estourada do meu R&D CD promocional 2018 Sua música é ponto com ponto B Só sei tocar o rio bonitinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é suigado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Só sei tocar o rio bonitinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é suigado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Eita que porrada de porró Isso é ouvir, não é playback não, menino Aprenda a tocar que é melhor Isso aqui é Renato Ribeiro A voz mais porrozeira do meu rio de Tudor Show, prece Cuidado aí pro teclado travar, viu Aprenda, vai Só sei tocar o rio bonitinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é suigado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Só sei tocar o rio bonitinho ralando os dedos Vem a safona, bato o burro pra dançar O meu porro é suigado, é balançar Não tenho medo do meu teclado travar Hoje tem muito é uns cavalo desafinado Com os dedos no teclado, dizem que tá a tocar Mas na verdade tá rolando, é um playback Toda hora ele se esquece que o bicho vai travar Daqui pra frente é uma agoniada Nada o povo já dá uma vai, é tudo o gole pra dançar A mesma música tocando, lá do começo O amigo tem a respeito com quem vai te contratar Operador de playback, operador de playback O porro rozeiro só quer a coisa que frecha Operador de playback, operador de playback O porrozeiro só quer o cantor que frecha Cuidado pra não contratar, operador falso Contrato Renato Ribeiro E a festa é garantia Tome corrói, corrói Quem gosta dessa é mó do alto grau Fica só balançando a cabeça Eita, porrozeiro Só sei tocar ao vivo e te enralando os dedos Vem a safona, bota o porro pra dançar O meu forró, sou o ligado, é balançado Não tenho medo do meu teclado travado Só sei tocar ao vivo, bonito e enralando os dedos Vem a safona, bota o porro pra dançar O meu forró, sou o ligado, é balançado Não tenha medo, tô no teclado travado Hoje tem muito, é uns caras desavinados Com os dedos no teclado, dizem que tá a tocar Mas na verdade tá rolando, é um playback Toda hora ele se esquece que o bicho vai travar Daqui pra frente é uma agoniada, nada um cor Já dá uma vaia, tudo doido pra dançar A mesma música tocando, é no começo, amigo Tenha respeito com quem vai te contratar Operador de playback, operador de playback Tô aqui ao vivo, se não, porra, eu te esqueço Operador de playback, operador de playback Com o rozeiro, só que é um cantor de flash Operador de playback, operador de playback Tô aqui ao vivo, se não, porra, eu te esqueço Operador de playback, operador de playback Com o rozeiro, só que é um cantor de flash Eita, que forró dos tolos Aqui é igual feijão, verde, galinha, viu? Todo tempo é bom, é bom É bom demais, gordinho A rocha é do forró Isso é Renato Ribeiro E aqui não é pra vender aqui não, viu? É só no dia Show! Show! Ai! Eita, rozeiro! Isso é Renato Ribeiro A voz forrozeira do R&D Mandando aquele abraço especial A dupla que vem representando o espaço do vaqueiro Alô, meu amigo Nato Vaqueiro Alô, seu Zé Vaqueiro Aquele abraço Isso é Renato Ribeiro A voz forrozeira do R&D O vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais A do cavaleiro e mulher correndo atrás Pro vaqueiro dá bom Pro vaqueiro é bom demais A do cavaleiro e mulher correndo atrás Respeita o vaqueiro O campeão de vaquejada com ele Não tem retorno, quando desce a boiada Churrasco no caminhão O uísque, cerveja É lá que o esquema tá garantido É prancha Mulher na cama e boi na faixa É, não é? O vaqueiro tá bom Pro vaqueiro é bom demais A do cavaleiro e mulher correndo atrás A do cavaleiro dá bom Pro vaqueiro é bom demais A do cavaleiro e mulher correndo atrás A do cavaleiro e mulher correndo atrás A do cavaleiro e mulher correndo atrás E pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Caro cavaleiro é bom demais Caro cavaleiro e mulher correndo atrás O vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Caro cavaleiro e mulher correndo atrás Caro cavaleiro e mulher correndo atrás Respeita o vaqueiro, campeão de vaquejada Com ele não tem que todo, quando desce a boiada Churrasco no caminhão, com isso, cerveja e relato O esquema tá garantido é prancha Mulher na cama e boi na faixa Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Caro cavaleiro e mulher correndo atrás Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Caro cavaleiro e mulher correndo atrás Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Caro cavaleiro e mulher correndo atrás Pro vaqueiro tá bom, pro vaqueiro é bom demais Caro cavaleiro e mulher correndo atrás Abraçando a galera do salão centro de beleza Valeu minha prima e os aqui no abraço Valdecio, Tudesco, Sonhos e Romarias A sua agência de viagens Show papai Olha o forró Eita, quer forró Abraçando a galera do Depósito Estivas Alô, meu amigo Neto Que amiga Simbora que ele abraçou Eita, forró Dali, vaquei, dali, vaquei Serra Renato Ribeira, voz do Rosê Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro Deixar a inscrição Solta a boi desse boi, desse amor Hoje vai ter vaquejada lá pras vandas do sertão Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro Deixar a inscrição Solta a boi desse boi, dessa manhã Hoje vai ter vaquejada lá pras vandas do sertão Eu quero ver vaqueira, boiando Nem morando aqui, dançando, correando, coisa e tal O arqueijado é só alegria, creme cruz, ave marinha nunca pode se acabar Eu quero ver o arqueira boiando Nem morando aqui, dançando, correando, coisa e tal O arqueijado é só alegria, creme cruz, ave marinha nunca pode se acabar Não pode não, tome forró Aqui é assim, é só coisa E vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro deixar a inscrição Salta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras mundas do sertão Eu quero ver vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro deixar a inscrição Salta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras mundas do sertão Eu quero ver o arqueira boiando Nem morando aqui, dançando, correando, coisa e tal O arqueijado é só alegria, creme cruz, ave marinha nunca pode se acabar Eu quero ver vaqueira boiando Namorando aqui, dançando, barreando, coisa e tal Vaguejada é só alegria, creme cruz, ave marinha nunca pode se acabar Eita que forrozinho gostoso Doceira do R.E.M. E a pancada é mais ou menos assim, ó E tem mulher demais, querendo vaqueiro O criança sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgonzaga diz, deixa a tanga voar E tome foto! Olha a pegada do swing do ribeiro Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui eu sou sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgonzaga diz, deixa a tanga voar Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui eu sou sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgonzaga diz, deixa a tanga voar Não tem pra ninguém, é muita pressão A balada aqui é top e o vaqueiro é sensação Não tem pra ninguém, é muita pressão Tem mulher, tem boi na faixa e o som do ribeiro banhão Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui eu sou sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgonzaga diz, deixa a tanga voar Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui eu sou sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgonzaga diz, deixa a tanga voar Olha o forró E o nosso contato pra shows Se liga 084-98881-9698-98882-1447 Dami forró Vai, vai É doce pra lá, é doce pra cá É só fulgando, não quer gato da morena E tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui eu sou sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgonzaga diz, deixa a tanga voar Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui eu sou sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgonzaga diz, deixa a tanga voar E a doberrando, cerveja derramando Muita alegria, festa aqui tá nota mil Tá adequado, arredado, tô gostando Tô me falando, isso é a cara do Brasil Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui eu sou sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgonzaga diz, deixa a tanga voar Tem mulher demais, querendo vaqueiro Aqui eu sou sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o gozagão e o palidão no vermelho O esgonzaga diz, deixa a tanga voar Em nome de Chão de Estremões A marca aqui me veste, valeu meu amigo Javi Repósito Estivas, o melhor de Estímio de Estremões Valeu meu amigo Neto Restaurante O Paraíba O melhor de Estremões é restaurante O Paraíba O piscina do Jogo, melhor de Estremões E vanil da eletrônica, melhor de Natal Show! Ei, daqui porra, vamos todos Isso é Renato Ribeiro A voz vai ser o Roseira do R E essa daqui você baixa no suamusica.com Suamusica.com.br CD promocional dos 2018 Renato Ribeiro Simão Tê-rê-rê-rê-rê Mirou no coração e me pegou de jeito Tenho bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu passo para me livrar Se eu tenho de esquecer, eu só faço lembrar Virou no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu passo para me livrar Se eu tenho de esquecer, eu só faço lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer E agora o que é que eu passo para mim E agora o que é que eu passo para mim Se eu tenho de esquecer, eu só faço lembrar Se eu tenho de esquecer, eu só faço lembrar Virou no coração e me pegou de jeito Feito bala perdida, acertou meu peito E agora o que é que eu passo para mim E agora o que é que eu passo para mim E agora o que é que eu passo para mim Se eu tenho de esquecer, eu só faço lembrar E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer E o telefone quando toca Eu penso que é você que me quer de volta Mas dá saudade e vem bater Dizendo que a saída vai ser de esquecer Eita que forró gostoso Isso é Renato Ribeiro Você quiser contratar o Renato Ribeiro Você liga 084-98881-9698-98882 1247 é o telefone no sucesso Ei, 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 ei Ei, boiada Céu, cavalo, vaqueiro Começou a maquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha mais ou menos Essa eu não bravo por nada Show Brasil E essa vai pro meu amigo Novo Vaqueiro Homem lá no espaço do vaqueiro A maior e melhor casa de show e extremões E tome forró Eu gosto mesmo dessa vida Que ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Daquem tem boi pesado Estranar o bobotó Dança de roxo Colado até vencer o suor Deve ser beijar gelado Tira gosto com batom Tem forró Aperta o play Abre a mano e salve o som Ei, 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 ei Ei, boiada Céu, cavalo, vaqueiro Começou a maquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha mais ou menos Essa eu não bravo por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Céu, cavalo, vaqueiro Começou a maquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha mais ou menos Essa eu não bravo por nada Show Brasil Em nome de oficina do Jota E rodil da eletrônica Vereador Eduardo Mota Eu gosto mesmo dessa vida Que ninguém me faz o dar Porque minha alegria é ver poeira no ar Daquem tem boi pesado Estranar o bobotó Dança de roxo Colado até vencer o suor Deve ser beijar gelado Tira gosto com batom Tem forró Aperta o play Abre a mano e salve o som Ei, ei, ei Ei, boiada Céu, cavalo, vaqueiro Começou a maquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha mais ou menos Essa eu não bravo por nada Ei, ei, ei Ei, boiada Céu, cavalo, vaqueiro Começou a maquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Ouvidinha mais ou menos Essa eu não bravo por nada Tome farró Isso é Renato Ribeira Voz Forrozeira No meu Rio Grande do Norte E essa você encontra lá No suamosquia.com.br Eita, que é forró Se é sucesso, a gente faz Aqui é assim, viu Tome forró Tome forró Bem gostosinho Coloque o teu perfume Pra sentir teu cheiro Abraça o travesseiro Pra sentir você Faz nada que me faz O pai sentido Desse jeito Eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo a cada dose Eu bebo a cada dose E vejo uma lembrança E vejo uma lembrança sua Aí eu perco o som Fico no mundo da lua Isso é sucesso Isso é sucesso, a gente faz Tome forró É pra estourar nos paredões Eita, cor de remo de forró Isso é Renato Ribeiro Atende o telefone Não me faça esperar mais Já passou da meia-noite Ainda não dormi A tua ausência Não me deixa em paz Coloque o teu perfume Pra sentir teu cheiro Abraça o travesseiro Pra sentir você Mas nada que me faz Não faz sentido Desse jeito Eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo a cada dose E vejo uma lembrança sua Aí eu perco o som Fico no mundo da lua Eu tome forró Bem gostosinho Isso é Renato Ribeiro Boteiro forró No meio do mundo Vamos dançar forró Tome forró Se fora na pancala É na matéria Isso é Renato Ribeiro A voz mais forrozeira do R.E. Abraçando minha amiga nena Meu amigo Marcelo Sirico Meu amigo Emmanuel do Grau Aquele abraçou Tome forró Se forró E não vale a pena sofrer Quando alguém não quer você Melhor arranjar outro alguém Levar a vida e viver Pois eu já tenho esse alguém Pra ocupar o seu lugar Eu juro que eu vou te amar E sei que eu fiz a vida inteira Esse amor Já me agrada muito mais Exaltar a ser rapaz E a vida é boa como é Esse amor É joia rara É coisa fina Não esse jeito de menina Mas totalmente mulher Esse amor Já me agradou muito mais Exaltar a ser rapaz E a vida é boa como é Esse amor É joia rara É coisa fina Com esse jeito de menina Mas totalmente mulher Eu sempre vou Te amar Jóia rara E pra bem longe de mim O seu nome eu chamo Leonória Eita que é forró Abraçando meu amigo Didi Meu amigo Bubu Minha menina Mirlei Santana Aquele abraço Abraçando a galera do canal NMP Nossa Música Pátio Guar Valeu Robson Semogui Valeu Anílio Sombrio Valeu Tony Rodrigues Valeu Valentina E não vale a pena sofrer Quando alguém não quer você Melhor arranjar outro alguém É para a vida e viver Pois eu já tenho esse alguém Pra ocupar o seu lugar Eu sou do que eu vou de amar E sempre eu fiz pra mim inteira Esse amor Já me agradou muito mais Me fez voltar a ser rapaz Que a vida é boa como é Esse amor É joia rara É coisa fina Não é esse jeito de menina Mas totalmente mulher Esse amor Já me agradou muito mais Me fez voltar a ser rapaz E a vida é boa como é Esse amor É joia rara É coisa fina Não é esse jeito de menina Mas totalmente mulher Eu Eu sempre vou Se amar Joia rara E pra bem longe de mim O seu nome é o chão Leonária Simbora Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu 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 Pra te esquecer Aqui tem sentimento Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta as saudades e as lembranças suas Eu me sinto sem graça Chorando na praça e vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanhece o dia na calça da fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Olha que amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Eita que força gostoso Bem gostosinho Isso é Renato Ribeiro A voz mais forrozeira do RN Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta as saudades e as lembranças suas Eu me sinto sem graça Chorando na praça e vagando nas ruas Essa noite é longas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida Amanheço dia Amanhã o dia, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Olha que amor verdadeiro só fiz com você Não deu pra te esquecer Tá um dedo, tá um dedo, pra te esquecer Tá um dedo, tá um dedo, pra te esquecer Sou papai, bem gostosinho Só no teado da chinela Fugando até agora na morena É doce pra lá e doce pra cá É a voz da sua roseira, da R.L. Renato Rimeiro Que esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termine de uma vez com esse chico Ele me falta com respeito e não dá atenção Carga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta tudo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eita que forró Abraçando a galera da Valdésio do Excursões e Romalias A sua agência de viagens Salão Centro de Beleza Alô minha prima e o Zagueiro abraçou Show Vereador Eduardo Mota Vereador Isidoro Filho aquele abraçou Estourou Esse seu namoro Esse seu namoro Então esse palhaço não tem nada a ver E o que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que ele tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta tudo eu mesmo vou dizer E o nosso senhorinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha A gente faz amor Tava tentando e esqueci de alguém Ainda não me esqueci Tava tentando não amar alguém E ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Não encontro de mozadas que não era eu E eu resolvi ligar E ela me atendeu um dia Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu E traz aí pra mim o papo Eu disse no gelo e botou ela de volta Só ver que ela segue um outro Machuca, não trata e não tem esse Que não chora E traz aí pra mim o papo Eu disse no gelo e o amor dela de volta Só ver que ela está com outro Machuca, não trata e não tem esse Que não chora Tava tentando esquecer alguém Que ainda não me esqueci Tava tentando não amar alguém E ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Não encontro de mozadas que não era eu E eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu E traz aí pra mim o papo Eu disse no gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, não trata e não tem esse Que não chora E traz aí pra mim o papo Eu disse no gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, não trata e não tem esse Que não chora Traz aí pra mim o papo Eu disse no gelo e o amor dela de volta Traz aí Saber que ela está com outro Machuca, não trata e não tem esse Que não chora Traz aí pra mim o papo Eu disse no gelo e o amor dela de volta Saber que ela está com outro Machuca, não trata e não tem esse Que não chora É show Brasil Isso é Renato Ribeiro E nosso contato pra shows Você liga 084-98881-9698-98882-1247 É o telefone do Sucessão É show Brasil E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eita que forró Abraçando aí a turma do Salão Centro de Beleza Alô minha prima e os aqui no abraço Galera da Schalke Estrebois A marca que me veste é Schalke Restaurante é o Paraíba Oficina do Jota e rodina eletrônica Minha mão não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revelou E esse sentimento pendente E esse simbago sara minha mente Eu sei que o dia vai passar Mas ela ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Por isso eu quero que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu amigo E ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu amigo E ainda não me chame de bebê Porque assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Você tá arrumando o que ela revelou E esse sentimento pendente E esse simbago sara minha mente Eu sei que o dia vai passar Mas ela ainda não passou Eu sei que você deveria ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no Brasil uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Por isso eu quero que você me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu amigo E ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu amigo E ainda não me chame de bebê Porque é assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer É show papá! Isso é Renato Ribeiro E essa você baixa no sua música.com.br É a voz mais forrozeira do Brasil Eita que é forró Vamos embora na pegada Show!